Sabe quando acaba o horário de serviço O cara fica na alcina pra poder fazer alguma arte Então eu tô aqui agora nesse momento Fazendo uma arte Na minha moto do coração Vocês devem imaginar que a minha moto do coração É uma nave zera Bonita, brilhante Com cromo Mas não Minha moto do coração É uma moto que ela tá comigo desde os 16 anos de idade É uma DT 180 E eu vou falar pra você Acho que ela nunca foi prioridade da minha vida E como ela nunca foi prioridade Ela sempre ficou assim Pro lado, pro outro Desmontada, 3, 4, 5 anos Mas todas as vezes que eu me propus A pegar Eu ia falar, vou pra tal trilha Marlona Ela foi pra trilha Pra tal lugar Ela nunca abandonou uma missão, rapaziada Essa maravilha aqui Nunca me deixou na mão Essa moto aqui eu gosto dela demais Empinei muito com essa moto Chega aí Tem vídeo Tem uma foto aqui na oficina Que eu tô olhando um grau com a Marlona Eu não lembro a idade que eu tinha, né? Mas vocês vão ver pela foto Chega aí Ó Tá vendo aqui, ó? Desfoca aqui, ó Eu devia ter aqui, acho que uns 16 Uns 17, 18 anos Aqui também ela, uns 17 anos Olha o raspador que ela tinha Que bacana E não é ralava, hein? Ralava até o banco dela na terra A Marlona, ela sempre foi assim Aí, o que aconteceu? Chegou uma época da vida Que comprei a moto de rua Uma DT também Olha que é a DT de rua Aí a Marlona ficava de lado Aí eu tinha uma DT 200 também E nisso a Marlona, né? Começou a vir a vida E moto, e oficina E peça, e não sei o que E a Marlona sempre naquele canto Mas igual eu falava pra vocês Sempre quando tinha alguma coisinha Eu pegava a era da chuva lá Dava, funcionava Ela funcionava Dava aquele talento Trocava a bobina Afiação Conferia a vela Gasolina nova Limpava o carburador E lenha Porém o tempo passou, né, rapaziada? Nós viemos pra Santa Catarina A Marlona veio junto Desmontada Ela sempre ficava na oficina Assim, ó Largada pra um lado e pro outro Tem até uma situação Que um dia foi um cara na oficina Às vezes o cara vai lá pra poder Como eu cheguei novo na cidade, né? Ninguém conhece o cara Então é normal às vezes ir alguém Pra poder sondar Passar um pano na situação E o cara foi lá querendo comprar A moto vela sem documento Querendo Se escame pra ver se tinha Alguma coisa errada, né? E eu sempre tive nojo disso, né? Falei, não, não tenho Essas motos aqui Apesar de ser antiga É a moto de cliente Que o pessoal investe Tudo nas motos Aí o cara olhou pra Marlona Não, eu quero uma moto velha Igual a essas aqui, ó Aí eu falei, o quê? Aí eu falei, meu parceiro Por mais que ela Por mais que não pareça Eu gosto muito dela Não troco pelo seu carro Que tá ali O cara tá com uma Ranger zero, né? E não troco pelo seu carro Se você quiser trocar Eu também não troco pelo meu carro Eu falei, então nós estamos Começando a ser amigo Eu sempre gostei muito dela Mas ela sempre foi assim Aquela moto que Prioridade zero, rapaziada Prioridade zero E aí teve esse dia um evento Acho que foi na lama Falei, vou montar com a Marlona Rapaz, ela da oficina Se empolgou de montar Com as motos de trilha, né? Montei a Marlona Fui pro evento Cara, foi bacana demais Aquele evento Ela furou o pneu Comprei a trilha com o pneu Fugado Grau, daquele jeito, né? Teve um outro evento Aqui na cidade Guaralama, eu acho Marlona, Guaralama E aí o pneuzão de estrada Começou a derreter E começou a grudar E o velho não larga a mão Eu também não larguei a mão Chegou uma hora que a Marlona Já tava Gan, 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 gan E o escapamento dela, rapaziada Esse aqui, ó O escapamento dela ficou vermelho Ele esquentou tanto Que ele queimou Toda a tinta que tinha nele E o escapamento passa Por debaixo do tanque O tanque A gasolina do tanque Começou a ferver Olha o cabo aqui, ó Que passa perto do escapamento Olha o que aconteceu O cabo do acelerador Que passa perto do escapamento Aqui debaixo, rapaziada Ficou uma temperatura Um calor Que não conseguiu ficar Com a perna perto Do escapamento E do tanque Sacou? Olha só como que o escapamento fica E o tanque passa aqui Debaixo Você imagina a bomba Que isso não virou Então o combustível Começou a esquentar E a moto começou a dar falta E eu fritei o motor dela E agora vai ter um evento Aqui em Guaramirim Uma trilha Do lado da minha casa Eu queria muito ter O arroba do pessoal Saber o nome da telegrama Poder marcar os caras E fazer a propaganda Mas eu nem sei quem é Fui lá no recanto da mata Pra poder procurar alguém Mas eu não consegui Informação nenhuma Mas enfim Vai ter uma trilha No bairro da minha casa No recanto da mata Que nós vamos Com a Marlon Rapaziada da oficina Tá aqui preparando as motinhas E a Marlona Tá na seguinte situação Tá Os meninos desmontou O motor dela E o pistão Que eu usava na Marlona Era um pistão de Agrale Porque eu já perdi Já contando essa história Pra um lado do outro Já perdi o pistão da Agrale Tá aqui ó Enfim O pistão é 67 Tá Da Agrale Olha só A medida que pistão tá O pistão de Agrale 66.77 O pistão diminuiu Quase 25 centésimos Dois décimos ponto 4 O pistão diminuiu Então você imagina Como isso aqui Não tava batendo lá dentro Uma batida de saia né Lógico O pistãozinho Tem uns trampinhos aqui também Eu aumento aqui a janela Faço uma janela em cima Mas não chegou a fundir nada né É E aí Eu falei Pô cara Vamos dar um talento agora né Eu tinha um torque de 350 Zero torque da RD350 Eu não ia colocar Aí os meninos da oficina pegaram Cara Já tiraram o torque Já mediram E começaram a fazer o trampo Aí eu falei Demorou então mano Já abracei a causa né Ó O cilindro dela Tinha uma preparação básica Tinha aqui ó Essa preparação aqui de Só abaixar aqui as transferências né Abaixa Arredonda as transferências Faz os furinhos aqui ó Da admissão Que eu gosto muito dele O escape A preparação também é bem básica Só Tirando as imperfeições Dando uma arredondadinha Tá certo E ela também tem admissão Essa admissãozinha é um pouco preparada É aquele menos é mais né Que eu aprendi Lá em 2006 se eu não me engano Com o Renato Gaeta Num curso de preparação Que eu fiz com ele Monstro Aquele salve pro Gaeta E a preparaçãozinha Que funciona muito bem Não tira abaixo Não tira macha lenta A moto ela é redonda E tem o kart comprimido Com rolha Que eu devo ter feito isso aqui Acho que em 2006 Naquela época Eu fiz o kart dela E eu mantenho as mesmas rolhas Até hoje né Nós só colocamos a super bonde Ali na lateral da rolha Hoje nós podemos fazer Da forma Mas não Mas eu faço questão De manter ela No padrão Que ela sempre foi Entendeu Então tá bom Aí ó Torque de 350 Na Marlona E Contra o pistão Queria comprar Uma pistão na medida Entendeu Só corrigir o 0,25 Que abaixou o pistão E o resto que lute né Mas eu não achei o pistão Eu só achei o pistão Da Agrale Que é um 0,75 Então eu teria que retificar E achei o pistão Rapaziada Que é um 1mm Da DT200 Ele é 67 Ó A folga que é o seguinte né Olha só a folga Olha só a folga Justinho Aí vocês falam Não mas tem que medir Com o micrômetro Tem que medir Mas a Marlona Ela não é dessa época Então eu faço questão De usar a mecânica Da forma a raiz Que igual sempre foi Mas aqui tá 0 Rapaziada Se colocar aqui ó Ó Sabe aquele mecânico Bem boquento Que fala Que chuta as coisas Aqui deve estar com 4 Com 5 Confia Mas é que tá 0 Isso aqui é a vida longa A Marlona Dá umas 4 voltas no mundo Com essa foca Beleza Porém O pistão Ele é mais baixo Vou mostrar um pouco Do pistão da Agrale Aqui ó Isso aqui eu fiz Eu fiz há uns anos atrás Na época Na época Do Bado na Lama Olha só Eu vou até colocar um reels Que eu fiz Quando eu cheguei Do Bado na Lama Incentivando a rapaziada A fazer acontecer Com o que tem Tá certo Olha só Esse pistão Ele é maciço Aqui por dentro Era um chumbo Aí eu frezei aqui Aliviei aqui Os dois lados Aqui Aqui Diminui um pouco ele E fiz aqui a janela Aí eu atorniei em cima Também Abaixei aqui Pra poder fazer As transferências E brau Era isso aí Que ela tinha Agora pessoal Olha só A minha luta Aqui agora tá Eu vou fazer Esse vídeo E eu vou Isso aqui É uma preparação Que surgiu Que eu nunca vi Nem fiz questão De pesquisar Com algum parceiro Se dá pra fazer Se não dá pra fazer Eu quero que ela seja Uma coisa Sem referências Fui lá no Ivo E aí ele tinha Esse pistão Da GT200 Eu vi que era medida Mas eu vi que era mais baixo Qual a diferença Tá vendo essa diferença Então Qual que é a ideia Aqui ó É usar esse pistão Aqui Aí eu vou Abaixar 5mm Aqui embaixo Vou tornear O cilindro 5mm Torneando o cilindro Vou ter que Refazer aqui As transferências Eu vou comprimir O cárter Vocês escutaram? Vou comprimir o cárter O volume do cárter Vai diminuir Porque Porque o pistão Ele é mais baixo Então ele vai Entenderam? Eu vou comprimir o cárter Vai ficar mais brabo Ainda Marlona Tô feliz pra caramba Com essa possibilidade Vai dar certo? Não sei Vou fazer Vou colocar o torno Ali agora E vamos tentar Fazer acontecer Eu vi Que a ferramenta Do torno Ela vai pegar aqui E pode ser Que fure aqui E aqui é onde Eu já fiz o serviço De colocar o torque Da RD350 Pra quem não sabe O torque É a válvula de paleta Isso é uma válvula De ar unidirecional Ela só deixa Ela só permite Que o ar entre Então na hora Que tem a pressão Negativa Dentro do cárter As paletas Abre E o ar Entra Na hora Que tem a pressão Positiva A própria pressão Positiva Ela vai Pressionar a paleta Pra que ela fique Mais fechada ainda E o ar Não saia Então isso aqui É uma válvula Unidirecional Aí essa pressão Lá dentro Essa pressão Lá dentro Que fica aquela Pressão positiva Não tem pra onde Sair Quando o pistão Ele abaixa Pum Ele abre Essas janelas Aqui ó Uma Duas Três Quatro Cinco Isso é uma janela De transferência Aí esse ar Com combustível Que tá pressurizado No kart Ele Vai pra cima Vai pra parte superior Né Olha só que bacana E quando ele vem Pra parte superior Só que assim ó O escapo tá aberto junto Tá vendo o escapo Aberto junto Aqui ó Ó O escapo tá aberto Junto com cinco Janelas de transferência Essa janela Ela tem uma posição É assim ó Vamos supor que o escapo Tá aqui atrás O Quando é transferido Essa mistura Ela entra Na parte traseira Do cilindro Assim ó O escapo tá aqui ó Ela entra Por aqui Nisso Tem a quinta luz Ali Aquela janelinha Que ela vai jogar Pra cima também ó E isso vai lavar O cilindro Vai jogar Toda aquela mistura Fora E vai jogar Um pouco de mistura Nova também Com o escapo O escapo tá lá fora Só que ó O escapo tá lá atrás Ela entra nesse sentido Assim ó Nesse sentido E nesse sentido E aí um pouquinho Vai pro escapamento Agora é louco hein rapaziada Vocês estão conseguindo entender né Tão assim né Minha mãe tá dando risada aqui ó Mas isso aqui é muito louco rapaziada A mágica do motor dois tempos né O funcionamento Daqui depois Você pode pegar o vídeo No youtube mesmo E ver como é que funciona O motor dois tempos Pra vocês ver Que bacana Que é esse negócio aqui né Como que funciona Admissão Transferência Exaustão Escape né E tudo isso Em um tempo só Em dois tempos Um tempo é meia volta Do virar brequim Então meia volta Mais meia volta Um tempo Dois tempos Em dois tempos Ocorre admissão Transferência Combustão Exaustão E fogo de novo Então o bagulho é louco Aqui nesse motor tá Então beleza E aí eu coloquei Essa válvula de paleta maior Sacaram O torque maior Coloquei o torque maior Aqui no bichão Que aí é como se fosse Colocar uma válvula maior No motor da DT Então o motor da minha DT Agora dessa lenda Tem uma válvula maior E assim ó E basicamente é isso Agora eu vou Pra essa resenha Pra essa brincadeira Tentar fazer Vou trazer o próximo vídeo Se deu certo Se não deu certo E vocês podem falar né Ah pá A moto velha né O cara poderia ter a moto Melhor Tudo Moto pra ficar na rua Rapaz era o seguinte Eu gosto muito de DT E eu tenho A minha história Muito relacionada com as DT Eu aprendi a empinar Numa DT Na minha infância Eu mexi com uma DT E eu aprendi uma coisa Eu aprendi Que a moto não precisa ser bonita Ela tem que ser tudo em ordem Ela tem que ser O que tem que ser certo Tem que estar certo Igual a DT aqui A ignição é muito certinha Tem que estar a ignição boa A afiação O único fio que ela tenha Tem que estar certo O CDI A bobina Tem que ser sempre revisada O detentor do velho Tem que estar bom Tem alguns detalhes Que tem que ser feito na DT E se esse detalhe estiver feito E a pessoa souber Usar ela É muito difícil Ela dar problema Isso aqui se torna Uma moto muito confiável Há exemplos Que eu não lembro Uma vez que eu fiquei Na mão com essa moto E eu tenho ela Né Uma vida E pode ser Que eu vou ficar na mão Nessa dila Pode ser Pode ser que ela vai quebrar Pode ser E se ela vai quebrar Eu falo Pô tava na hora Marlona Fala pra você E se ela não quebrar Eu vou ficar mais feliz ainda E assim Não é porque o negócio É desse jeito Que não funciona A moto ela funciona Ela dá trabalho Na dila aí Eu tirei muita resenha Com essa moto Muita resenha Mesmo Com isso aqui Vocês estão vendo Então isso aqui Pra mim tem um valor enorme E eu tenho medo De eu reformar essa moto De eu fazer Tipo do zero E perder Essa pegada Que eu tenho Com a Marlona Então Eu É isso aí Rapaziada Deixa ela assim Deixa ela assim Eu vou deixar ela assim Porque ela vai ser assim A vida inteira Demorou Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí